Vamos então começar o nosso estudo de hoje sobre o livro Não Temos o Mal e vamos estudar agora o capítulo de encerramento, que fica nas páginas 242 a 245 e que foi escrito por Donovan Tzenga, o editor do livro. Vamos ver como que o Donovan vai fechando esse trabalho. Ele começa lembrando do trabalho que nós fizemos lá no capítulo 4, sobre a palestra 30 do Guia do Password, que fala sobre a tríade do mal, a obstinação, o orgulho e o medo. E nesse lugar nós precisamos lembrar que tanto a obstinação quanto o orgulho se conversam, uma conversa com a outra. É como se houvesse uma espécie de conduio. É como se dissesse assim, a obstinação sente orgulho de permanecer obstinada. É como se dissesse, eu quero continuar assim, eu quero persistir assim. Do mesmo jeito, o orgulho diz, é como se obstinadamente ele quer se manter orgulhoso. É como se dissesse, eu quero ficar nessa situação, eu não quero mudar. E, portanto, eu fico brincando, pulando de um lado para o outro. Mas existe mais, existe também uma outra possibilidade, que é agora essas duas partes, tanto a obstinação quanto o orgulho, lidarem com o medo. Então é como se dissesse, o medo sempre está em contato com a obstinação, eu tenho medo de perder a minha posição obstinada, ou então eu tenho medo de jogar fora o meu orgulho. E, portanto, eu tenho que começar a dar uma olhada melhor nesse processo e saber que esse processo todo é a raiz do mal. O medo está sempre centralizado nas coisas. A obstinação e o orgulho ficam conversando aqui, mas, de qualquer maneira, elas também se relacionam com o medo. E, portanto, nesse lugar, nós precisamos perceber de que existe algo mais a ser visto e temos que colocar foco nesse processo para entendermos como que o mal se processa na nossa vida. E o guia nos coloca, na palestra 101, já na palestra 101, que é no capítulo 10 do livro, uma dica. E ele diz assim, é uma defesa contra o sofrimento. O medo é uma defesa contra o sofrimento. Como assim? No caso da obstinação, a defesa diz assim, falhar é sofrido. Ou seja, é como se, nesse caso, eu dissesse, é sofrido falhar. Eu não quero falhar. E, portanto, a obstinação fica obstinadamente ligada nessa situação de não falhar. Da mesma forma, o orgulho diz, eu tenho medo, o orgulho tem medo de perder. Perder, para mim, é sofrido. E, portanto, a obstinação e o orgulho ficam nessa conexão com o medo e nesse sofrimento. No entanto, nós percebemos de que isso tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o universo funciona de uma forma diferente. O universo funciona de uma forma mais tranquila, mais livre, mais abundante, mais ofertadora. E, portanto, tem algo errado nisso aí. Nós precisamos tirar essa situação de sofrimento e começarmos a olhar esse processo do mal de uma maneira mais abrangente. Nós precisamos começar a olhar isso através de um contato mais divino, de uma entrega mais divina, de um processo mais fluido dentro de um processo divino. E tudo isso, então, precisa ser olhado de uma maneira mais adequada. E como? Percebendo que tudo isso é um obstáculo aos nossos caminhos de iluminação. E o guia nos diz, ora, mas a iluminação está sempre disponível. E as pessoas acabam olhando para isso e dizendo, não, mas a iluminação é algo tão distante. Ué, mas ela está sempre disponível. Ela está sempre na direção da possibilidade. E o guia nos coloca, vocês é que fogem dela com medo. E, portanto, como é que esse medo acontece? Esse medo acontece, é um medo de perder essa nossa identidade separada, essa nossa separatividade, eu, você, eu, tu, eu e o mundo. É um medo de desistir dessa nossa parte egóica, que é separatista. E, portanto, tudo isso acontece porque eu tenho medo de deixar de existir quando eu fujo dessa separatividade. Ou seja, quando eu não me entrego a esse processo divino de iluminação, de fusão com o divino. E, portanto, nessa história, eu esqueço a realidade última do diverto. Ela está ali, mas eu esqueço ela. Eu faço de conta que ela não existe. É como se dissesse, ela existe, mas eu não acredito. E, portanto, nessa hora, essa minha entrega ao divino fica um pouco complicada. Ela fica mais dificultada. E nessa dificultação, eu perco o meu processo de transferência. O meu processo de transferência fica difícil. Por quê? Porque, de alguma maneira, eu tenho que me entregar a lugares desse mal, dessa desobstinação, desse orgulho, desse medo, que me são desconfortáveis. E nós vimos isso na palestra 100, quando nós estudamos lá no capítulo 10, que nós precisávamos passar por um túnel de dor e sair do outro lado e perceber que essa dor apenas me levava à cura. E também nós vimos isso na palestra 256, no vazio, quando nós olhamos o vazio focalizado, que nós precisávamos passar por esse lugar, por esse medo aparente do nada, do espaço vazio. E, portanto, esse espaço de nada nos assustava muito. Então, é como que se dissesse, nesse momento, eu opto por, ao invés de trabalhar esse lugar do mal, eu opto por fazer de conta que ele não existe. E, ao fazer de conta que ele não existe, eu vou para um lugar de transcendência, eu procuro transcender esse mal, dizendo assim, ah, ele não existe, deixa ele para lá. Mas, na verdade, é como que se eu não tivesse um contato bem feito com a realidade do universo. E, nesse lugar, então, o guia nos avisa, ao decidirem partir para estados mais unificados, esses estados mais alinhados com as leis divinas, que são muito desejáveis, eu acabo escutando, ou decidindo ir, através de um processo mental, eu acabo indo para um lugar de conveniência. e esse lugar de conveniência me faz tentar acreditar que o trabalho de resolver, de transformar o meu eu inferior, a parte minha do ego, da obstinação, do orgulho, do medo, em vez de eu olhar para isso, eu não quero, eu não quero fazer esse trabalho árduo. E, então, eu digo, ah, eu vou abandonar tudo isso. Só que, quando eu faço isso, eu entro para um processo que nós já vimos, que é o processo que nós olhamos na palestra 210, que foi lá o capítulo 23 do livro, onde nós percebemos de que, quando nós olhamos para dentro de nós e colocamos um muro divisório entre o que existe fora de nós, ou seja, quando nós achamos que lá dentro está tudo bem, esquecemos lá fora as nossas interferências no mundo, eu acabo indo para um lugar de desmascaramento. E nós vimos isso de uma outra maneira na palestra 256, já no capítulo 24, quando nós vimos o processo desse mesmo muro nos levando para o lugar do desmascaramento. E muitos dos líderes do nosso século foram desmascarados de maneiras muito grosseiras, porque, de alguma forma, eles esqueceram que eles tinham eu inferior. E, portanto, nós precisamos fazer essa transferência e, quando nós fazemos essa transferência baseada nesse erro, nós vamos para um lugar de uma transferência prematura. É uma transferência que ainda não poderia acontecer, mas que está sendo empurrada com a barriga. E, portanto, ela é uma trapaça, ela é fake, ela não é verdadeira. E, portanto, como que o Patrick, então, nos sugere fazer? Como que esse caminho nos leva no processo de ir em direção a essa transcendência de uma maneira melhor? Ele diz assim, vocês podem seguir o processo da transformação como se fosse um processo de um caminho pessoal, como olhando para esse senso, para esse senso de identidade, para esse senso de self que cada um de vocês tem. E, quando vocês olham para esse senso de self, vocês percebem situações na vida de vocês onde vocês estão mais rebaixados, mais depressivos, menos ativos. Por outro lado, em alguns outros aspectos da sua mesma vida, vocês se percebem mais ativos, mais capacitados e mais disponíveis. Portanto, vocês precisam olhar isso tudo, perceber os danos que vocês acabam trazendo a vocês mesmos em função dessa diferença e vão percebendo isso no caminho de transformação. É uma transformação horizontal, é uma transformação onde vocês vão caminhando no tempo e percebendo isso do aspecto pessoal de cada um de vocês. E esse continuar, ele continua crescendo e aprendendo sobre esses processos, tanto do lado da atividade quanto do lado da passividade e mais ainda podem atingir níveis mais altos, níveis mais elevados nesse processo, tanto de um lado quanto do outro e, portanto, esse lado começa a ficar mais próximo, começa a ficar mais unificado e, quem sabe, indo para um lugar muito mais alto, um lugar de ascensão. E, portanto, eu começo agora um processo vertical que me leva a um lado transpessoal. Então, ao invés do trabalho pessoal horizontal, eu agora começo a me eleger a um trabalho transpessoal que me leva para muito mais próximo da beleza do Criador e da criação, como nós já vimos na palestra 256 e no capítulo 24. E tudo isso, então, se começa a se tornar mais atrativo. Essa é a maneira que o Péthro que nos leva, nos indica como sendo um lugar confiável de crescimento. E ainda podemos olhar assim, conforme formos, lidando com essas nossas falhas e imperfeições, com essas dificuldades pessoais e transpessoais, eu começo a perceber de que existe um propósito de mudar. Nesse processo do Péthro existe uma tentativa de dizer existe um propósito de mudar, eu quero fazer essa mudança. E, portanto, nesse propósito, eu agora começo a me eleger a um lugar de progresso, a um lugar de tentar me corrigir, a um lugar de melhorias. E, portanto, eu agora estou começando a querer ser uma pessoa melhor. E, portanto, eu vou me tornando uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais incluída nos processos da vida, uma pessoa mais relacionada com as outras pessoas. E, portanto, tudo isso vai nos levando a lugares diferentes do que estávamos antes, que era pensando em dizer faz de conta que essas falhas e imperfeições não existem. Então, nesse processo, eu começo a desenvolver uma certa nobreza. Ou seja, através dessa minha amorosidade, através desses meus estados mais humildes, eu começo a desenvolver uma nobreza que me capacita cada vez mais a seguir esse processo espiralado de ascensão. E, portanto, agora nós temos um caminho. Parece que esse caminho agora nos mostra uma direção dizendo ah, eu posso continuar fazendo isso, eu posso continuar ascendendo nessa minha espiral ascendente e chegando a lugares cada vez mais transpessoais nisso tudo. E esse processo é um processo de crescimento. E o Gui ainda nos coloca ele é um processo onde nós descobrimos ser mais do que simples humanos. É como se nós dissessemos existem algumas características supra-humanas que estão começando a aparecer com a minha amorosidade, com a minha disponibilidade para o mundo, com a minha capacidade de humildade, de perceber as minhas falhas e olhar para elas de uma maneira com propósito e com nobreza. Mas ainda sobra um problema a ser resolvido. Ou seja, como que nós vamos lidar com a morte? Como que nós vamos lidar com esse medo do nada? Com esse medo de não ter nada, de não ser nada? E o guia diz, olha, lidar com esse medo da morte é lidar com o medo da entrega do ego. Ou seja, voltamos ao mesmo lugar do ego e esse medo da entrega. E ele oferece uma analogia. Essa analogia é assim, quando vocês estão no sono, vocês conseguem transitar entre sono e vigília com bastante tranquilidade. Vocês conseguem transitar e perceber a diferença entre o estado de vigília e o estado sonolento sem problemas. Vocês conseguem perceber de que vocês podem vivenciar, experienciar esses seus sonhos, mas saber que eles são sonhos. E, portanto, vocês podem ter atenção plena nesse processo todo e perceberem de que no sono vocês não estão tão presentes nessa atenção plena, mas que vocês podem, através desse binômio vigília e experiência, resolverem estar mais próximos dessa atenção plena. E tudo isso para vocês parece bastante normal. E é verdade, nós olhamos isso e dizemos, ah, isso é possível, eu já experienciei isso muitas vezes na minha vida e não tem problema nenhum. Mas, por outro lado, eu posso também dizer que da mesma forma eu também tenho uma analogia em relação à morte e à vida. E, portanto, vida e nascimento elas acabam sendo apenas duas faces da mesma moeda. E nessa hora, então, eu posso dizer, ah, eu posso imaginar que eu tenho uma vida eterna ou então eu posso imaginar que vida se transforma em nascimento e nascimento se transforma em vida e, portanto, isso tudo vira rodando de acordo com as minhas crenças, de acordo com os meus processos de espiritualidade. E tudo isso, então, também se torna tão possível quanto na região do sono porque é a mesma coisa. No entanto, nessa maneira, quando eu olho para isso, começam a aparecer algumas dificuldades, alguns assombros começam a acontecer e eu não aceito tão bem. Não aceito tão bem porque, de alguma maneira, eu não percebo de que essas duas coisas são exatamente iguais, são apenas duas maneiras diferentes de estarmos no mundo, num lugar de vigília e num lugar de não tanta vigília assim. Portanto, nessa história, nós precisamos começar a olhar isso de uma outra maneira. Nós precisamos, agora, olhar isso do porquê que eu não quero me entregar a isso. Ou seja, é como que se dissesse o medo de dissolver o pequeno ego que ainda me acompanha, ele está fazendo parte desse processo. Então, é como que eu dissesse a morte, para mim, ela representa algo mais. Ela representa algo de dizer eu me entrego ao universo. Eu me entrego à função maior de tudo isso que está aqui conosco. E, portanto, o guia nos diz para lidar com esse processo de entrega vocês precisam transcender a mais essa dualidade. A dualidade entre morte e vida. A dualidade entre esse pequeno ego e a grandeza da criação, a grandeza desse universo todo que está ao nosso lado. Mas como assim? Nossa, como fazer isso? Isso parece algo muito grande. O guia diz olha, vocês só podem fazer isso aceitando esse ser humano que vocês estão que é falível e imperfeito e que vocês sabem que ainda são mas que também vocês já começam a perceber através do seu próprio processo de crescimento no Pétero que vocês podem transformá-lo e que vocês podem ir se transformando em algo maior do que essa própria humanidade que vocês sabem que são mas que vocês acreditam ser menos do que vocês já sabem que podem ir e vocês já experimentaram isso no processo de propósito e de nobreza e portanto existe algo a ser feito. Mas mesmo assim muitas pessoas podem dizer não, mas isso é possível para algumas pessoas iluminadas para algumas pessoas que são muito capacitadas e tudo mais. então eu queria trazer alguns relatos para vocês de pessoas reais que seguiram esse caminho lá no início junto com o processo de Eva Pierracos e eu vou começar pelo próprio Donovan Tzenga que foi o editor desse livro que nós estamos acabando de estudar hoje ele diz assim eu só vim a conhecer a Eva de fato relativamente mais tarde mesmo já estando no Pétero por cerca de 5 ou 6 anos e depois de já ter me tornado um líder para a comunidade do Pétero eu ainda me resguardava de Eva além da minha própria timidez as minhas suspeições evitaram que eu me tornasse realmente íntimo dela até o ano passado e o ano passado nessa situação significa março de 78 um ano antes de Eva falecer e ele continua assim o que contribuiu grandemente para isso por vários motivos o acaso de Eva ter se tornado minha helper ou seja acabou que dentro da comunidade Eva precisou ser a helper do Donovan ela foi minha helper durante todo o ano passado e durante esse período pude conhecê-la muito mais profundamente aprender aprender a amá-la profundamente e confiar nela até mesmo mais do que já confio em mim mesmo percebam confiar-me em Eva mais do que confia em si mesmo ou seja essa é a entrega é a entrega algo maior agora eu já consigo confiar que ela não se dobraria aos seus próprios interesses e portanto essas suspeições começam a fragilizar ou egoísmos por baixo de uma máscara qualquer é como se agora houvesse confiança eu a via assim pois no meu caso particular o que parecia ser um altruísmo meu algumas vezes estava misturado com os meus interesses pessoais esse é o trabalho esse é o trabalho horizontal é o trabalho que Donovan precisou fazer para perceber de que esse altruísmo dele não era tão altruísta assim e que portanto ele dizia nossa a Eva também deve ser assim mas ele começou a perceber de que não que ele podia confiar nela mais do que em si mesmo mas no caso de Eva isso não era verdadeiro e eu hoje a respeito e a admiro tudo que nela é grandioso e esse é o relato que eu queria trazer para vocês do Donovan mas eu trouxe mais um eu trouxe mais um relato da Susan Zenga a esposa de Donovan ela diz assim a sua maior tarefa na vida sua tarefa ela se refere a Eva Perracos a sua maior tarefa na vida especificamente a de ensinar e liderar esse caminho mas eu sempre a achei eu sempre achei a sua liderança algo relutante pois ela valorizava a sua privacidade e os seus valores pessoais os seus prazeres pessoais de maneira tão intensa que não sobrava tempo para o uso do seu poder pessoal mesmo assim ela era tão completamente entregue a tarefa de trazer a sua tremenda luz aos ensinamentos que oferecia que acabou assumindo a liderança que por direito era dela então percebam a percepção aqui da da Susan ela dizendo eu eu achava que essa liderança da Eva era relutante mas ela acabou assumindo essa liderança que por direito era dela afinal de contas ela era a canalizadora do guia e ela continua dizendo assim e tal liderança era dela por uma simples razão ela se entregou a voz do Deus interior mais integralmente do que qualquer um de nós e eram muitos na comunidade eram muitas pessoas e ela testava essa sua voz interior e ela se purificava e ela se comprometia a ser um canal para a verdade e para o amor ela ouvia a voz de Deus e o obedecia completamente sem reservas esse é o relato de Susan sobre a Eva e ela continua assim e eu por fim consegui vê-la como ela realmente era uma professora uma amiga um modelo extraordinário de mulher a sua vida é verdadeiramente uma grande inspiração espiritual para o nosso tempo ela é uma grande alma é um ser humano por inteiro a sua vida é o modelo daquilo que é possível ser atingido em vida por todos nós esse é o relato de Susan portanto nós temos aqui duas pessoas já que falam sobre esse processo e mostram que esse processo é possível de ser seguido mas ainda eu trouxe mais um também do Donovan ele diz assim eu era supervisionado por Eva de fato o seu único supervisionado no seu último ano de vida ela passava a sua maior parte do tempo confinada a sua cama portanto eu vinha lá da Virgínia onde ele morava uma vez a cada quatro semanas e ia diretamente para o seu quarto onde ela me aguardava de cama para termos as nossas sessões de supervisão esse era o processo ou seja ela nunca se entregou ela sempre estava lá ela sempre continuava o trabalho eu tive minha última sessão com Eva antes da morte dela cerca de três semanas ficou claro para mim que conhecia Eva pessoalmente e muito bem que durante o período enquanto canalizava a palestra sobre Jesus Cristo que é a palestra 258 a última palestra que foi canalizada ela também estava vivenciando Jesus Cristo de fato por isso a palestra continha afirmações do tipo não é suficiente terem pensamentos sobre Jesus Cristo ou então rezarem ao Cristo vocês precisam estar abertos à possibilidade de virem a ter uma vivência pessoal do Cristo uma relação pessoal com o Cristo e ele diz eu tive grande dificuldade até mesmo para entender o que isso significava e eu penso que muitas outras pessoas também o tiveram e penso que elas simplesmente não permitiam que isso se internalizasse a elas ao dizerem eu não sei do que ela está falando mas isso não parece poder acontecer para mim isso pode ser coisa que pode ser possível para ela mas isso não pode acontecer para mim esses são os relatos que eu gostaria de trazer para vocês para que vocês possam perceber de que existe uma possibilidade humana de olhar para tudo isso e perceber de que existe um caminho o Petro que nos aponta esse caminho esse caminho não é um caminho simples mas ele pode ser possível e ele já tem uma pessoa pelo menos que existem relatos que dizem que essa pessoa seguiu esse caminho e portanto eu queria terminar essa tarefa de hoje lembrando vocês da oração que fica escrita na palestra 256 no capítulo 24 que nós estudamos há pouco tempo atrás e essa oração ela cabe muito nesse nosso processo ela diz assim abra um espaço para a vida sem obstruções abra um espaço para o espírito sem embaraços deixem que ele preencha todas as partes do seu ser para que por fim saibam quem vocês de fato são em vários lugares o guia coloca essa frase e eu resolvi trazê-la também como término do nosso trabalho nesse livro esse é um lugar onde não há nada a temer então basicamente é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje nesse encerramento do livro Não temas o mal nós terminamos todo o processo lemos o livro inteirinho chegamos ao final dele e ficamos por aqui vendo qual seria agora o nosso próximo passo